Bom, agora eu vou fazer a montagem aqui. Infelizmente eu esqueci de uma junta, que seria essa junta aqui, a junta da tampa do retentor do câmbio. Tá bom? Mas se você estiver numa situação dessa, agora não vai ter nenhum lugar aberto para eu comprar ou eu procurar. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar aproveitar a mesma junta. Tá bom? O que eu não gosto de fazer nunca. Tá bom? Bastante graxa aqui. Acho que nem vai dar. Vai ficar mais ou menos. Então eu vou tentar montar assim, com a junta velha. Não é o que eu gosto de fazer, mas eu não tenho outra alternativa agora. Aquela história, quase não precisa apertar aqui. Limpa bem. Aqui vai ficar o melhor... Limpa da melhor forma que você puder. Aqui eu desmontei o garfo de acionamento da embreagem. Aqui tem uma bucha, que eu vou limpar ela também. E preciso colocar graxa nela. Isso aqui deve ter para vender, mas só deve ser na Fiat. Isso se... Bom, eu já limpei a bucha. Tá bom? Que eu acho que ela nunca tinha sido nem retirada daqui do lugar. Agora eu vou instalar ela de novo. Ela fica aqui atrás, ó. Mostra aqui, Bianca, onde fica a bucha. A Bianca fica... A bucha fica aqui atrás. Tá bom? Então eu vou colocar uma quantidade mínima de graxa nela. Aqui nada de exagero, porque não... É uma peça que vai ser lubrificada muito esporadicamente. Então ela já é projetada para trabalhar quase que a seco. Tá bom? Então aqui eu venho, ó. Vou passar um pouco. Um pouco de graxa aqui embaixo. Eu vou pro lugar. Pronto. Isso é mais até do que o suficiente. Aí você dá uma limpada por fora para não... Porque a graxa no primeiro instante ela é excelente. Mas depois quando ela está em um ambiente de poeira e tal. Na verdade ela acaba tendo efeito contrário de um abrasivo. Porque ela vai acumulando todas as impurezas que caem ali. E vai... Na verdade o desgaste acaba aumentando. Agora eu vou acabar de montar esse parafuso aqui. Só queria comentar uma coisa. Se vocês observarem nos parafusos métricos, M8 por exemplo. Existe sempre uma marcação. Não vai aparecer acho que no vídeo. Mas aqui está escrito MAPRI. Que é o lugar que foi fabricado. E 8.8. E o que significa esse 8.8? Existe um que é um 5.6 por exemplo. O 8.8 eu já vi um 10.5. Acho que 5 e um 12.9. Um exemplo. Quando eu era moleque, em 1988, eu via isso daqui. Eu achava que ele tinha sido fabricado naquele ano. E aí eu percebi que eu só tinha 88, 56. E na verdade eu perguntei para uma pessoa que trabalhava comigo. Que me orientou bastante. E falei, por que está marcado 88 aqui? 88 é a dureza do aço. Então o 88.8 ele é mais duro do que um 5.6. Um 10.5 é mais duro ainda. E um 12.9 por exemplo. É o que estava marcado nos parafusos dos mancais do motor ali. É o aço, provavelmente o aço mais forte que existe de parafuso. É o 12.9 que foi o número mais alto que eu já vi. Então isso daqui ele representa no sistema métrico. Já indica para você, mesmo que você não tenha um torquímetro. Que você tem que usar o seu bom senso e saber que um 8.8 não pode ser trocado por um 5.6. Da mesma forma, se você tem um 5.6 e vai resolver colocar um 8.8. Dependendo do aperto que você der, você pode espanar a rosca onde ele estiver parafusado. Tá bom? Isso daí é uma coisa, se você quiser ir mais a fundo nesse tipo de informação, a internet deve ter mais detalhes aí sobre isso. Tá bom? Então olha, só de movimentar o garfo aqui já deu para sentir uma boa diferença que provavelmente a Kátia vai sentir quando estiver dirigindo. Ela vai achar até que eu troquei a embreagem. Mas eu não troquei, eu só lubrifiquei isso daqui que estava muito preso e muito pesado. Tá bom? Bom, o que tinha de preventiva para fazer no câmbio acabou. Vamos dar uma geral aqui no câmbio, Bianca? Tá bom? Então aqui está a frente do carro. Mostra aqui, Bianca. Aqui é o bujão por onde a gente drenou o óleo do câmbio no primeiro vídeo, ou no segundo, não lembro. Tá bom? Aqui é o bujão por onde a gente drenou o óleo do câmbio. Aqui na frente, mostra aqui na frente agora. Aqui é o sensor da luz de ré. E aqui é o parafuso por onde você vai acrescentar o óleo de câmbio. Então se você imaginar ele numa linha horizontal, que o câmbio vai ficar montado assim, o nível do óleo do câmbio vai ficar aqui. Aí aparece aquele cara espertinho, que é mais esperto do que todos os engenheiros do mundo e ao mesmo tempo. Ele vai te dar uma ideia, ele vai falar, meu, coloca o teu carro inclinado assim, porque aí cabe mais óleo. Porque aí o óleo vai vir aqui para baixo. Aí você cai na conversa do espertão e o que acaba acontecendo? O nível de óleo sobe além do projeto. Você acaba tendo um vazamento enorme pelo retentor do volante. Você acaba tendo vazamento pelas outras juntas. Fora que o câmbio acaba se aquecendo mais porque ele fica mais pesado com óleo, onde não deve ter. Ah, esquecemos uma coisa. Mostra aqui a pecinha. Aqui eu comprei uma sanfoninha. Deixa eu pegar ela lá. Aqui eu comprei uma sanfoninha. Ela vai ficar montada bem aqui. Tá bom? Isso daqui é uma coisa que sempre ela rasga, ela sempre está rasgada. Isso aqui dá para você trocar com o carro no lugar. Mas aqui é bem mais fácil, né? Você fazer a troca da sanfoninha. Bom, acabei de colocar a sanfoninha, ela estava difícil de entrar. Eu joguei um pouco de lubrificante. Tá bom? Então aqui vai garantir que, como é uma peça que está embaixo do carro, o carro é uma coisa muito chata de você trocar quando você não está fazendo um serviço dessa magnitude aqui. Tá bom? Então por último vem o... Mostra aqui agora, Bianca. O rolamento. Por último vem o rolamento aqui do... Da embreagem. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Eu não sei o lado que eu tenho que pôr isso agora. Ah, é assim. Tenho colocado errado. Pronto. Agora ele está na posição certa. Tá vendo? Então aqui, você pode até se sentir tentado a lubrificar esse tubo aqui, mas não é necessário. Por quê? Porque a peça do rolamento aqui é uma bucha de plástico, na verdade, e ela já tem aí um tratamento anti-atrito aí, um tratamento que vai se auto-lubrificar. Tá bom? Então essas peças aqui é interessante que você nem... Deixe, mantenha tudo seco. Para a longo prazo você não acumular sujeira. Tá bom? Bom, em resumo, o meu câmbio está pronto agora para subir ali no motor. Tá bom? E o próximo passo agora, é o mais desafiador para mim, porque eu estou sozinho, vai ser colocar, vai ser fazer o casamento desses quatro parafusos aqui, nos quatro parafusos do bloco do motor. Então até o próximo.